A influenciadora digital prefere não mostrar o rosto. Isso porque, apesar de ter sido vítima de um golpe, conta que foi acionada na justiça pelo golpista depois de relatar o fato nas redes sociais. Me senti na obrigação de fazer o alerta e ele está me processando por ter exposto ele lá, ele está me pedindo 54 mil reais de indenização. Eu não tenho esse dinheiro. A mulher que acabou de dar à luz diz que o golpe aconteceu há um ano. E além do prejuízo de 35 mil reais, causou inúmeros transtornos e até problemas na gestação. Eu comecei até o início de aborto, eu quase perdi o meu filho devido a essa confusão que ele me colocou. Ela explica que comprou 10 smartphones de um homem que se diz importador de eletrônicos. Pagou 35 mil reais à vista pelos aparelhos, mas nunca recebeu a mercadoria. Já fez comprovante de piques para mim agendado, nunca caiu na minha conta. Ele falou que vendeu uma chácara, que estava chegando com o meu dinheiro, nunca chegou. Ele mentiu todas as mentiras do universo que você imaginar. Ele falava que estava buscando os aparelhos no Paraguai, me mandava foto que estava chegando em Goiânia. Nunca chegou, nunca recebi nada. A mulher disse que já havia feito negócios com o mesmo vendedor, compras de valor ainda mais alto, e recebeu devidamente os celulares. Eu acredito que das vezes que deu certo, eu cheguei a comprar mais de 30 aparelhos dele. 100 mil, 150 mil. Ele mandava mensagem para mim falando que estava em promoção, eu tenho amigos que são lojistas, mandava para meus amigos, jogava ali um valor acima para me tirar o meu, que era a minha forma de trabalho, uma comissão. E aí meus amigos pagavam antecipado, o dinheiro não saía de mim. Meus amigos pagavam antecipado, sempre confiando em mim, sabe que eu jamais iria pisar na bola com eles, ou sumir com o dinheiro deles. E aí eu repassava para ele e ele me entregava os aparelhos. Depois de várias tentativas frustradas de receber os produtos, ou o dinheiro de volta, ela conta que usou as redes sociais para alertar os seguidores e procurou a polícia civil para registrar boletim de ocorrência. Depois de expor o problema, ela foi procurada por outras três pessoas que relatam também ser vítimas do mesmo golpe. E acredita que pode ter mais gente nesta situação. A gente tem um grupo já, inclusive se tiver mais vítimas, pode me procurar no meu Instagram, pode procurar pelo nome dele, tem um processo nosso junto aí, e que a gente vai se juntar para a gente provar na justiça, porque a gente é trabalhador, a gente quer o dinheiro da gente de volta. A polícia civil investiga o caso e dá orientações para que o consumidor evite cair em golpes. As pessoas precisam, antes de fazer qualquer transferência, principalmente por PIX ou negociação, olhar o destinatário, verificar se o valor é compatível. Observe-se que valores muito baixos e de facilidades são princípios inerentes ao golpista. O estelionato hoje em dia se tornou um dos principais crimes que estão acontecendo, principalmente através de negociações de redes sociais e de internet.